3, 2, 1 Parabéns Canal Panda neste mês de Abril Muitas felicidades e presentes meu O Canal Panda faz anos E a festa dura o mês inteiro Estamos mais do que prontos O melhor é que os presentes são todos para ti Esta é a melhor festa de aniversário do mundo Pandiversário, episódios especiais de 3 a 14 de Abril No Canal Panda